A Arquidiocese de Olinda e Recife teve uma grande alegria nesta terça-feira à noite a ordenação diaconal de João Henrique Luiz Gonçalves e o Wellington Manuel da Silva Os jovens foram ordenados diáconos na Igreja Catedral do Santíssimo Salvador em Olinda pela oração consecratória e imposição de mãos do Bispo Auxiliar Dom Limacedo Antônio Eles passaram hoje do quero para o sou Mas sou o que? Sou servidor Vocês já o eram pelo batismo, agora o são de forma ministerial Na construção do corpo de Cristo que é a Igreja A quantidade de pessoas na Catedral foi controlada com assentos numerados para familiares e convidados Padres e fiéis das paróquias dos jovens estavam presentes acompanhando com atenção o rito que inclui a emocionante prostração durante a ladainha de todos os santos representando a humildade dos jovens e a vestição da dalmática por suas mães e por padres que os ajudaram na caminhada Coração agradecido por este momento Dei graças a Deus, agradecer a Deus por confirmar a nossa vocação e agora rezar e pedir todas as graças para bem servir a Igreja Explicar não dá não Mas que Deus nos ajude a sermos o que a Igreja precisa Santos, dedicados, comprometidos ao serviço do Reino de Deus Que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus sempre A ordenação presbiteral de João Henrique e Wellington está marcada para 17 de dezembro Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão O que é isso?